Ser gay, negro, em uma comunidade religiosamente conservadora, é uma lenta sentença de morte. Quando eu era criança, eu fui intimidado por ser muito feminino. Sempre me senti fraco, sem voz. Então, isso piorou. Eu tive que me assumir pra minha família e eles me expulsaram da minha casa. Enquanto o governo perseguia a comunidade LGBTIQ+. Minha vida estava em perigo. Eu poderia ter tido que arriscar minha vida em uma jornada perigosa, mas tive a sorte de conseguir um visto pra deixar meu país. Esse foi meu portal pra segurança. Com minha liberdade recém-descoberta, eu quis ajudar outras pessoas. Eu estudei direito e foquei nas pessoas LGBTIQ+, desfavorecidas na sociedade. E mesmo que a sensação de deslocamento permaneça, eu sei que sou um privilegiado. Tenho esperança de que ajudar as outras pessoas vá curar minhas feridas do passado.